O dia de hoje, olha, a Escola Estadual Irene Stonoga, aqui de Chapecó, está desenvolvendo um projeto em parceria com o Google. O sistema é destinado a estudantes e também professores do ensino fundamental e médio. O objetivo é incentivar a interação entre os atores escolares. Não é de hoje que a tecnologia se tornou aliada da educação. Mas agora, com uma ferramenta em especial, ficou ainda mais fácil fazer os trabalhos da escola. Tirar as dúvidas com o colega, aprofundar a pesquisa e desenvolver a apresentação de um trabalho. Vai dar para usar para fazer alguns trabalhos de escola. Eu vi que ali tem uma planilha de estudos que dá para fazer direitinho dias para estudar. Tem uma agenda também que vai mostrar o que eu vou ter que fazer durante a semana, durante o mês. Achei bem interessante. Ali, esse estudante do terceiro ano se refere à conta exclusiva disponibilizada pelo Google com acesso a nove aplicativos. Na plataforma online, os estudantes podem acessar também conteúdos criados pelos professores, que usam recursos multimidiáticos no processo ensino-aprendizagem. No Google Sala de Aula, os docentes vão poder explorar as diferentes linguagens em que está contido a nossa sociedade. Principalmente a linguagem oral, escrita, visual e sonora, que todo esse material digital traz contido nele. Em Chapecó, a plataforma é usada por estudantes e educadores da escola Irene Stonoga, que passaram por uma capacitação. O projeto piloto foi implantado ainda em outras 35 escolas do Estado e, aos poucos, será levado a outras instituições de ensino. A criação dos e-mails institucionais vai proporcionar que os alunos e docentes possam ter comunicação instantânea e em tempo mais próximo, dando a proximidade do processo socioeducativo que a escola procura realizar junto aos seus alunos. Sendo que os alunos já vêm com muitos conhecimentos populares e é necessário que a escola eleve para o científico. E as tecnologias só fazem um processo de mediação. Agora, o passo é explorar a ferramenta de apoio ao ensino. É algo novo? Agora vai ter que criar o hábito mesmo para fazer todo dia, dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa nova para fazer. Então, não esqueça de se avançar. Obrigado.